Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você faz para identificar curto-circuito na fonte baixa, nas placas de evaporadora de ar-condicionado. E vamos fazer esse teste utilizando o nosso velho e conhecido multímetro analógico, da série aí do multímetro analógico, tem muita gente pedindo para poder passar mais alguns testes e dessa vez vamos encontrar curto-circuito nas placas utilizando essa ferramenta. Sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Já estamos aqui na bancada e é o seguinte, primeiro passo vamos entender alguns conceitos, pessoal. A placa eletrônica, para ela funcionar, ela tem uma série de componentes eletrônicos e claro, ela precisa de uma tensão DC contínua, né? De baixo valor, para alimentar o microcontrolador, que no caso é 5 volts. Mas ela também precisa de mais algumas outras tensões. E aí, nesse processo, ocorre a retificação e a tensão ela é abaixada para poder ser aplicada nos componentes eletrônicos. E aí nós temos aqui uma etapa bem interessante, que é a etapa dos reguladores de tensão. Costuma ter uma queda na tensão por meio de um transformador, depois é retificado, né? E aí abaixa, abaixa para 17 volts, mais ou menos, talvez um pouquinho menos. E temos a primeira etapa, que é um regulador de 12, que abaixa para 12, regula a tensão aqui em 12 volts nesse capacitor aqui. E aí nós vamos ter uma tensão de 12 volts aqui para ser utilizado pela placa. Depois nós temos uma outra etapa de um outro regulador de tensão, que vai rebaixar para 5. Por isso que esse aqui é o 7812, esse aqui é o 785. E esse outro regulador aqui, ele vai manter a tensão de 5 volts para alimentar os componentes mais frágeis, como por exemplo um microcontrolador, que trabalha com uma tensão muito mais baixa. E aí, para a gente poder começar a entender como identificar curto-circuito nas fontes das placas, a gente primeiro precisa saber qual o sintoma quando tem um curto-circuito. O primeiro sintoma é que se houver um curto-circuito aqui na linha de 5 volts, a placa não vai funcionar, ela não liga, não faz nada. E claro, que qualquer componente que estiver ligado à malha dos 5 volts estiver em curto, toda a malha vai ficar em curto. Tanto serve também para a malha dos 12 volts. Qualquer dispositivo, qualquer componente que estiver sendo alimentado pelo 12 volts, quando ocorrer um curto-circuito aqui, toda a malha vai ficar em curto. Então, como que a gente faz para saber se há curto-circuito utilizando aqui o multímetro analógico? É muito simples. Você vai precisar, primeiramente, colocar o seu multímetro analógico na escala de vezes 1, como você está vendo aqui, multímetro analógico na escala de vezes 1. Você vai ajustar o zero do multímetro, fazer o ajuste do zero, deixar o ponteiro no zero. Ok? Você vai verificar também se não há nenhuma fuga aqui, tentando ver se conduz no seu dedo. Se conduzir no seu dedo, o multímetro também não está legal, não pode conduzir. Se conduzir aqui, lá também vai pegar qualquer condução. Então, se aqui não está conduzindo, está ok. Beleza? Agora, vamos fazer o teste. Para a gente fazer o teste, a gente vai procurar exatamente esses componentes aqui. Por quê? Se a gente observar, o regulador de tensão, ele tem a entrada positiva de 12 volts e ele tem aqui a saída positiva de 5 volts. Então, no regulador de 5 volts, eu consigo fazer o teste dos dois potenciais. Então, esse componente é o que eu vou procurar sempre nas placas eletrônicas para a gente fazer esse teste. Lembrando que esse é um teste a frio. A placa não deve estar ligada de forma alguma. Com a placa na bancada, a gente vai fazer esse teste para verificar se há curto-circuito na malha, tanto do 12 quanto na malha dos 5 volts, utilizando o multímetro analógico. Vamos lá? Aqui eu já tenho uma placa eletrônica e eu já vou procurar esse componente aqui na placa. Aqui eu já consigo ver. Aproximo a câmera. Temos aqui o 7805. O terminal do meio dele é o negativo, que também é ligado à carcaça dele, a parte metálica ali em cima. Então, como que eu vou fazer o teste? O primeiro teste é saber se há fuga. Aqui devemos ficar atentos porque no multímetro analógico o maior potencial está na ponta de prova preta. Então, ela é a positiva. E o menor na ponta de prova vermelha, então, ela é a negativa. Então, primeiro teste. Ponta de prova vermelha, que é o potencial negativo. Vamos colocar aqui na carcaça. Ponta de prova preta, que é o potencial positivo, vai nos terminais dos extremos. Terminal da esquerda é o potencial de 12 volts. Terminal da direita é o potencial de 5 volts. Vamos lá, vamos medir aqui. Então, primeiro, o que a gente vai ver? No 12 volts, como você pode ver, a gente tem apenas uma leve deflexionada, que é o tempo dos capacitores eletrolíticos se carregarem e não há condução, está vendo? Não há condução. O ponteiro ali dá somente uma leve deflexionada. Isso é normal, tá? No 5 volts, a gente faz o mesmo teste, porém, a gente vê uma deflexionada maior do ponteiro, está vendo? O que eu posso dizer para você? Que em alguns modelos de equipamento, no máximo que ele chega aqui, é a 200, um pouquinho abaixo de 200, mas nunca em 100, tá? Se estiver em 100 ou abaixo de 100, tem curto-circuito na linha dos 5 volts, tá? Então, nos 5 volts, é normal ele vir aqui na faixa de até 200. Abaixo disso já é suspeito. E abaixo de 100, provavelmente tem algum problema. Então, deve sempre ficar atento a isso na malha dos 5 volts. Na do 12, você viu? Na malha de 12 volts, ele só dá uma deflexionada muito pouco, né? Já nos 5 volts, dá um pouquinho mais, como você está vendo aí. Então, esse é um teste que dá para a gente fazer, independente da placa. Posso pegar outras placas aqui, que eu também vou localizar o regulador, um outro modelo de placa, que também tem um regulador de 5 volts, que está aqui. Eu também vou fazer esse teste. Ponta de prova é vermelha, que é a potencial negativo na carcaça. E vamos novamente na entrada 12 volts. Na entrada 12 volts, ó. Dá somente uma leve deflexionada e volta. Muito pouco. Já nos 5 volts, ó lá, ele se movimenta um pouquinho mais, mas fica antes do 200. Ok? Então, vamos pegar outra placa para a gente fazer esse mesmo teste. Um outro modelo de placa. Vamos novamente localizar o regulador de 5 volts. Está aqui. Novamente o mesmo teste. 12 volts. Normal. Você viu que ele foi e voltou. Ó. Viu que ele foi e voltou. Agora nos 5 volts. fica ali antes de 200 também, tá? Então, é normal. Agora vamos para a última placa que a gente tem aqui. O último modelo de placa. Cadê o regulador de 5 volts? Está localizado bem aqui. Olha ele aqui. Se você observar, ele é o 7805. Vamos fazer o teste. Ponta de prova é vermelha na carcaça. Ponta de prova é preta. Vai lá nos potenciais. Potencial 12 volts. Deflexionou apenas um pouquinho. Tá? E nos 5 volts, também, ó lá, ficou antes do 200. E ele deu uma leve retornada. Então, esse é um teste que dá para fazer. Tá? E através desse teste, se você tiver, tanto no 12 volts, o ponteiro vindo para cá, ou nos 5 volts, o ponteiro vindo para cá, você tem um problema. Ok? No máximo, na faixa do 12 volts, ele vai deflexionar um pouco. Nos 5 volts, ele deflexiona um pouco mais. Ele vem aqui, mais ou menos, até 200. Mas não fica abaixo disso. Ok? O outro teste que eu tenho para mostrar para você é o seguinte. A gente vai inverter agora a polaridade. A gente vai botar o potencial. A gente vai botar o potencial maior no negativo, que é na carcaça. Então, agora, a ponta de prova preta na carcaça. A ponta de prova vermelha vai na entrada 12 volts e na saída de 5. Vamos lá? Observe que a gente teve uma condução que ficou ali na faixa que ficou ali na faixa do 10. Está vendo? Essa condução é normal. Se você tiver uma condução e esse multímetro ele colar aqui no zero, também você tem um problema. A malha tem alguma coisa que está tendo aí alguma falha. Isso a gente está pegando de maneira reversa. Porque mesmo no sentido contrário, você não pode ter nenhum componente que tenha uma condução tão forte dessa forma, que tenha uma condução tão direta. Tem que ter sempre uma limitação. Então, mesmo sendo reverso, você tem que encontrar uma condução, porém, uma condução que você não vai ter ela vindo até aqui o zero. no máximo aqui ela vai chegar a 5. E na malha dos 5 volts ela desce realmente um pouquinho mais. Está vendo? Ela vai até ali um pouco antes dos 5. Então, nessa placa é assim. Vamos para outras. Vamos voltando aqui as placas que a gente já viu. Potencial maior sempre no negativo. E observe. Olha lá. Ficou na entrada 12 volts acima ali dos 5. E na entrada, na saída, na verdade, 5 volts ficou também ali acima dos 5. Isso é normal, ok? E a gente pode ver que em qualquer placa a gente encontra a mesma informação. Desse modo, a gente sabe que essa fonte não tem nenhum problema. Vamos agora para a última placa. Observe que a condução não fica abaixo de 5 em nenhuma situação. lembrando que se baixar demais você tem algum componente principalmente componentes semicondutores como diodo como por exemplo alguns circuitos integrados que possam estar gerando essa fuga. Então, fique atento para esses pontos, ok? No primeiro teste também a gente tem que também se atentar para esses componentes tanto diodos como circuitos integrados que podem estar relacionados com esse teste. Então, fique atento para você fazer esse teste lembrando que isso ocorre sempre quando o equipamento não está funcionando o equipamento está morto. Então, a gente faz esse teste. Beleza? E aí, foi ou não foi bacana demais essa aula? Eu sei que você gostou então não esquece de dar aquele like para me saber que você está gostando desse conteúdo. Ficou com alguma dúvida? Posta aí embaixo nos comentários. E se você quer sair na frente quer se especializar e quer aprender mais sobre as placas eletrônicas de ar-condicionado link na descrição onde você vai conhecer os meus cursos online e também aqui você tem a possibilidade de fazer um curso presencial comigo aqui nos laboratórios do curso Osviga. Beleza? Então, espero demais que você tenha gostado não deixa de se inscrever se você não é inscrito para não perder nada. E aperta aí no sininho para você receber todas as notificações das novas aulas que a gente posta aqui no canal. Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!